Muito bem, chegamos! Aqui estamos! É muita terra! É muita terra, então temos isso com mais 75 metros até o fundo e isso é um terreno. Vocês podem comprar quantos quiserem. Isso nos daria o tamanho da propriedade que ele quer. Claro, com certeza. Nossa, é muito bom. Eu sei que vocês querem ver algumas casas que já estão prontas, prontas para morar, e eu tenho algumas opções para vocês. Essa casa está a apenas 10 minutos da casa atual deles e está bem no limite do orçamento, em 399 mil dólares. Mas acreditem, vale a pena. Devia estar escrito na porta, milionários moram aqui. É grande, é linda, parece uma casa de milionários. Eu acho que vai chamar a atenção deles. Oi, gente. Oi, David. Oi, David. Eu estou ótimo. Ah, que bom. Bem-vindos à casa Harron Creek. E o que acharam? É linda, David. É linda. Ela é deslumbrante, não é? Eu adorei a entrada, adorei essas colunas que tem aqui fora. Muito bem. Eu vou contar um pouco sobre essa casa. Possui quatro quartos, três banheiros, 210 metros quadrados e está avaliada em 399 mil dólares. Tá bom. Tá bom, né? É, e está dentro do limite. Ainda está mil dólares abaixo do seu orçamento. Pois é. Querem dar uma olhada? Queremos. Então vamos entrar. Adorei a entrada com esses degraus. Olha só. E essa porta dupla é maravilhosa. Sim, são mesmo. São muito bonitas. Olhem isso, gente. Minha nossa. Olha esse piso. É maravilhoso. Pé direito de 4 metros. Eu gostei. Ele é muito grandioso. Gostei desse lustre no teto. É. São muito bonitos. Esse teto com bandeja é lindo. É um teto com bandeja dupla. Você gosta disso? Sim. Eu gosto muito. Você quer se exibir um pouco, né? Quero sim. Ele quer sim. Eu acho isso ótimo. Você já deve estar convencida de que é uma milionária. Agora eu estou. Temos três quartos ali. Um quarto aqui, que deve ser a suíte master. Perfeito. Vamos dar uma olhada? Claro. Vamos. Olha isso. É lindo. É mesmo. Não é bonito? Eu adorei as janelas. São muito bonitas. É muito lindo. É. E o piso é de madeira? Na verdade, isso é piso laminado. Mas parece de verdade. É muito bonito. Parece mesmo. É um piso laminado de alta qualidade. Mas eu gosto do visual do piso. Mas vocês têm que lembrar que o piso escuro mostra muito mais a sujeira. É. Vocês têm que pensar nisso. Vamos precisar de faxininha. Agora está pensando como uma milionária. Eu adoro isso. Na próxima porta, temos um lindo banheiro principal. Nossa, esse banheiro é imenso. Adorei os espelhos. Olhem para eles. Olha a banheira. Olha como é linda. Isso é maravilhoso. Essa banheira é linda. Ela é. Olha o chuveiro. Olha só, tem um chuveiro aqui. Ah, temos um chuveiro, sim. Nossa. O que eu faria seria tirar a banheira e ampliar o box do chuveiro até essa parte aqui. Assim ficaria um chuveiro gigante. Ah, é. Boa ideia. Seria o nosso chuveiro gigante. Excelente. Vamos ver o resto da casa? Vamos. Perfeito. Aqui temos a área de café da manhã. Gostei disso. É maravilhosa essa área. Sentar aqui pela manhã, tomando café e com vista para a piscina. Eu posso fazer isso. Isso é ótimo. Outra coisa maravilhosa é a cozinha. Uau. É, eu sei. Ai, minha nossa. Olha só isso. Eu adorei. Tem tanta coisa aqui que eu adorei. As bancadas, os armários, os eletrodomésticos e os revestimentos são de alta qualidade. É uma cozinha milionária. Somos nós. É o que parece. Essa cozinha é muito mais do que eu imaginava. É mesmo. Ela é ampla, então dá para cozinhar, receber convidados, conversar. Eu estou encantado. Vamos seguir. Eu adorei. Aqui temos dois quartos e um banheiro. O terceiro banheiro é perfeito para convidados. Isso é muito bonito. Eu adoro o fato de ter uma saída para a piscina. Quem estiver molhado pode entrar por aqui, tomar um banho, ficar lindo, sem destruir a casa. É verdade. Estão felizes? Eu estou muito feliz. Fantástico. Agora chegou a sua vez. Pronto para ver lá fora? Sim, por favor. Olha só para isso. Nossa. É uma gracinha, né? É lindo. Isso aqui é lindo, David. É. Olha, cobre tudo até o final. É, é muito legal. Tem bastante espaço para lá. Tem, sim. Vocês podem colocar sofás, cadeiras, mesas de jantar, poltronas, o que vocês quiserem. Festa. Adoramos uma festa. É mesmo. Aquilo é uma jacuzzi? É, sim. Você não precisa de uma banheira lá dentro. Você tem uma aqui fora. É ainda melhor. Até onde vai a propriedade? Ela tem mil metros quadrados. Mil metros quadrados? Nada mal. Eu me programei para mostrar as outras casas para vocês amanhã. Talvez uma com mais terreno. Pode ser? Era isso que eu ia dizer. Essa casa é linda e é grande, mas eu queria ter um pouco mais de terreno. Legal. Você quer mais terreno? Sim. Há alguns quilômetros dali, em Port Charlotte, a clássica casa Charlotte Harbor é repleta do charme e do conforto do estilo de vida da Flórida. Ela está avaliada em 379 mil dólares e com certeza vai impressionar. Ela é uma casa dos anos 90, mas tem um jeito muito bacana e divertido. É bem nostálgico. Oi, gente. Bom dia, David. O que acharam da casa? Muito charmosa. Ela tem uma cara da Flórida. Exatamente. Eu vou contar um pouco sobre essa casa. Eu chamo de Charlotte Harbor. Temos quatro quartos, dois banheiros e um lavabo. Em 298 metros quadrados. É a maior casa que vimos até agora. E ela está avaliada em 379 mil dólares. Que ótimo. Está bom para vocês? Excelente. Eu gosto do tamanho do quintal também. É o que eu estou procurando. Vamos dar uma olhada? Muito legal. Sim? Estão prontos? Estamos. Vamos entrar. Olha só para isso. Que legal. Legal, né? Eu gostei. Ah, muito. Olha para esse piso. Muito bem. Temos a sala de estar, a sala de jantar e temos a suíte master aqui. Aqui é onde a mágica deve acontecer. Sintam a magia. Que legal. É muito agradável e temos muito espaço aqui. Isso. Eles têm uma cama queen size aqui, mas como podem ver. Vocês podem facilmente colocar uma cama. É verdade. Tem muito espaço aqui. Tem muito espaço. Até agora tudo perfeito. Acho que eles já gostaram. Uhul. Olha para isso. Que lindo. Eu adorei. Adorei o design da pia. É lindo. Eu adorei. E temos uma banheira. E a gente cabe lá dentro. Cabe sim. Com certeza. Vai ser ótimo. Eu só não gostei do vidro da janela daquele jeito. É isso. Essa casa é bem anos 90. Mas para trocar, não ficaria muito caro. Basicamente é só substituir. A estrutura dela é muito boa. São consertos bem rápidos. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos. 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 Obrigado.